O imorato da fronteira vai embora, vai embora, vem pro Turim, que ganhando O imorato que se abrota, Betinho, tem que agarrar Leve de casa o povo em Serra Lã Tem que parar, parar, pra cá E desce no tempo Desce no tempo Desce no tempo, Betinho O camarão de São José do Rio Preto Alô, Betinho Fica, Betinho Betinho O compromisso do Boiadeira muito grande é o seu estranho E pegar o seu Zobaldinho E saber que está dentro de casa e todo mundo está torcendo pra você Com o pensamento do Boiadeira aqui da Largada A gente tem que fazer muito bonito esse povo É fácil parar uma regra dessa? É muito fácil Tem que ter muita opinião Tem que ter muita